Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quanto tempo aí, é uma saudade de vocês Hoje, finalzinho do inverno, pronto, o último vídeo desse inverno de Curitiba Uma das minhas uvas preferidas do sul da Itália, da região da Puglia, Neramare Primitivo Um corte, eu achei isso aqui muito interessante Eu não tinha visto isso aqui Steam Vineyards, são vinhas antigas, estimadas Isso normalmente é bom, vamos ver, eu não experimentei ainda A cor linda dele, ele tá bem novinho pelo jeito Quase um violeta aqui ainda Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui Ah, não vou dar pra enxergar, mas vamos dar uma olhada Eu adoro tanto o Primitivo quanto o Neramaro Normalmente são vinhos títulos mais suaves Bem-vindos, bem frutados assim O Primitivo domina, mas você consegue sentir bem a fruta Uma fruta fresca do Neramaro Até esqueci de fazer a parte olfativa Totalmente dominado pelo Primitivo Mas muito bom o vinho Esse, pra um jantar mais leve Um minhãozinho assim Pro próprio molho de vinho vai ficar uma delícia Ou Um carpaccio, quem sabe Até um minhãozinho suíno vai ficar uma delícia Mas tá aqui, pessoal A Dica da Semana, depois de muito tempo Novidades virão Tô prometendo isso faz tempo Mas isso já é uma certeza Conteça Carola Neramaro e Primitivo da Pulha Pessoal, um grande abraço pra vocês Tá aí a Dica da Semana Até o próximo vídeo